Bom galera, essa placa veio em um lote que eu peguei, no mesmo lote das outras que eu estou fazendo o teste aí, é uma placa da Caneco E é um jogo que eu não conhecia, nunca tinha nem visto, nem no MAM É um jogo de luta do Jack Chan Vou botar aqui para vocês terem uma ideia de como é o jogo Não, 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 não Não, 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 não É um jogo bem próximo de Street Fighter The Munch Agora tem especial É um jogo bem estranho, não é? Olha só, garnish o que ela consegue É um jogo de direita, mas é muito simples Vamos lá. 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 Um abraço para todo mundo aí. Mark. Tchau, tchau. Vamos lá.